E um brinde ao amanhecer e a todas as outras formas de dar a volta por cima, por baixo, novamente, não importa. O importante é que o hoje será melhor que o ontem. E que venha mais uma semana, mais uma semana abençoada, uma semana cheia de coisas boas, uma semana de vitória para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo.